Olá bom dia Deus abençoe a todos hoje quarta 10 de julho vamos atualizar as informações tirar dúvidas tá muitas dúvidas ontem terça dia nove atualizou os aplicativos com as informações do pagamento do mês de julho então já está aí atualizado vocês aí que não viram corre abre os aplicativos já está atualizado acredito já com certeza já viram aí que já sabia que iria ser atualizado nessa terça dia nove de julho né pessoal vamos tirar dúvida aqui sobre regra de proteção redução do valor muita gente tem dúvida ainda em relação a isso e depois dessa atualização muitos tiveram a redução do valor e muitos ficaram em dúvida porque houve a redução vamos explicar sobre esse motivo né essa redução essa regra de proteção também nesse mês também muitos beneficiários receberam advertência bloqueio suspensão de benefício ou descumprimento de condicionalidade atenção também descumprimento de condicionalidade inclusive tô até no grupo aqui com um beneficiário que está no nosso grupo que não tirar dúvida aqui pessoal acompanha nosso vídeo aí até o final que eu vou responder para todos se inscreve no canal que não é inscrito também ativa aí o sininho de notificação por favor vamos lá se inscreve aqui tem uma beneficiária eu vou até mostrar aqui na tela para vocês aí tá aqui ó os dois filhos dela filho e é o paulo e jaqueline dois filhos né é esses dois filhos dela está aqui com a mensagem no card único dizendo que atualização automática de escolaridade não identificada para o integrante da família quer dizer atualização automática da escola não foi identificada esses alunos o que pode ser pode ser o erro deles no card único se dá do mds pode ser um erro do mds mas também pode ser o que pode ser jovens que não estão estudando não estão na escola sair da escola não estão mais estudando ou a escola não enviou certo ou a matrícula como é que o mac não enviou para o trás será a poema desta se os filhos estão na escola e ver essa mensagem procure se informar com o mds para saber entre em contato se é preciso fazer alguma coisa ou vá até a escola pegar a declaração de matrícula e levar até o crédito para atualizar o que o jovem tem o direito ao benefício de 50 reais aqueles que estudam e 50 reais só é pago ao jovem se tiver estudando se tiver fora da escola não tem direito aos 50 reais certo pessoal isso falando ensino básico ainda né é o básico no básico fundamental nem me lembro qual é mas é estudando aí certo então tem que estar estudando para ter direito aos 50 caso não tenha direito não esteja na escola e esse jovem deixar de receber 50 reais e lá diminuir o valor da família não quer dizer que a família perderá o benefício mas a família precisa atualizar então diminuirá o valor da família o valor do benefício porque perderá os 50 reais de cada um do jovem aí no caso certo é só outra coisa que está acontecendo vamos lá é redução do valor né aqui uma beneficiária ela diz marivaldo é só eu e meu neto olha só é só ela e o neto certo recebia os 600 reais certo estão recebendo 600 reais mas o neto dela conseguiu o bp celuas que é um salário mínimo mas aí cortou bolsa família dela por esse motivo era para ter cortado vamos lá vamos responder só pelo salário mínimo não era para ter cortado porque se é só esta renda se é só esta renda não deveria ser cortado um salário mínimo dividido para dois vai dar meio salário mínimo para cada até meio salário mínimo entra na regra de proteção mas aí vem o outro lado por isso em outros vídeos já informei que quando ocorrer uma situação dessa de voltar alguém da família conseguiu um benefício no salário mínimo seja de bpc de carteira assinada seja de onde for um salário mínimo o interessante é que vocês corram no crais no máximo com um mês depois desse benefício corra no crais para atualizar a renda para informar esta renda só esta renda porque muitos de vocês quando fez o cadastro antes de ter qualquer renda lá no cadastro único lá no crais informou uma renda uma renda até que não tinha mas informou achando que tinha que informar qualquer renda e aí forma um valor simbólico posso por 50 reais posso porque essa família informou ela em formular 50 reais vou dar um exemplo aí você pega 50 reais que vai estar lá os 50 reais os 50 reais pessoal que você informou lá ele será somado com esta renda aí com o salário mínimo então o salário mínimo é 1412 não é isso pessoal 1412 dividido para 2 vai dar meio salário mínimo vai dar 706 mas se pegar 1412 e colocar mais 50 reais instalar como renda vai dar igual 1462 reais dividido para 2 vai dar igual a 731 reais o que acontece essa família passou de meio salário mínimo e perde o bolsa família então por isso vocês têm que procurar o crais caso você tenha uma outra renda lá declarada que não existe essa renda porque muitos declara 100 reais 50 reais qualquer renda declarar o marivaldo eu fui lá declarei 100 reais tá bom tá tá bom beleza mas cuidado se você lá na frente conseguir uma outra renda um salário mínimo vai ser somado a esse 100 reais que você declarou e isso pode implicar no seu benefício então por isso vocês antes de ser identificada a renda automaticamente no quinis você ir lá no crás para atualizar porque aí vai tirar essa renda que você declarou antes e vai colocar só a renda que você declarar lá na hora eu vim declarar aqui atualizar minha renda minha renda hoje não é mais os 100 reais que tá aí é agora 1412 reais que é o salário mínimo que agora eu passei o meu filho alguém da família passou a receber e aí vai ficar lá como renda total da família 1412 e aí vão dividir pela quantidade de pessoas e baixar renda per capita por pessoa e vai ser essa renda mas se tiver uma outra renda lá declarada vai ser vai ser somada a essa renda que você conseguiu isso é muito importante eu chamo atenção para que vocês não sejam prejudicados claro que depois você pode lá mudar isso mas já vai ser mais transtorno para vocês voltar vai ser mais transtorno e demorado para resolver então resolvam antes certo pessoal essa é uma situação a situação outra é a condicionalidade certo está aí sendo enviado aí advertências já muitos receberam advertência inclusive alguns já foram bloqueados por um mês lembrando que o bloqueado por um mês por advertência fica bloqueado nesse mês no mês seguinte no caso mês de agosto volta a receber e recebe dois meses o mês de julho junto com de agosto se vocês não resolver certo aí no mês seguinte que agosto setembro aí vem a suspensão por dois meses já suspensão não tem volta num que volta mas não tem retornativo os dois meses é perdido então pessoal tem que ter cuidado que começa com advertência bloqueio por um mês suspensão por dois meses depois outra suspensão por dois meses depois o cancelamento do benefício então muita atenção vocês que estão recebendo qualquer tipo de advertência por questão de saúde ou educação falta na escola procure primeiramente se for falar na escola procura escola pegar a declaração da escola levar até o crás para atualizar se for questão de saúde o apoio de saúde para atualizar e até o crás também atualizar fazer todos os procedimentos para que vocês não sejam prejudicar já a condicionalidade continuar condicionalidade você viu que tem muita chance né você não só o cancelado logo de primeira tem a advertência tem bloqueio depois que vem a suspensão para depois lá na frente a muito tempo depois aconteceu um cancelamento do seu benefício que mesmo depois de cancelar também vocês podem sim aí resolver e voltar a receber o seu benefício entendeu pessoal só é tirando essa dúvida de vocês aí que muita gente ainda tem embora eu venho explicando isso aqui constantemente aqui no nosso canal o meu atualizou com valor menor minha filha fez sete anos ontem e baixou 100 reais exatamente isso é francisco olha só a sua filha já fez sete anos na verdade um mês antes de valer sete anos já diminuiu baixou 100 reais porque caiu para 50 reais a sua filha antes recebia 150 reais do benefício e agora diminuiu o seu benefício menos 100 reais está correto infelizmente é isso mesmo completou sete anos na verdade é um mês antes completar se não me engano no mês do aniversário não é o mesmo não é no mês do aniversário a o benefício já é reduzido já perde-se sem palco que dá 150 e diminui para 50 reais é realmente é isso aí viu que a senha então tá certo assim chovei aqui acho que vai acabar também o auxílio gás olha o auxílio gás não vai acabar o auxílio gás é uma lei essa lei tem uma validade de cinco anos vai sim continuar por esse período até completar os cinco anos o que vai acontecer é justamente isso ele pode diminuir a quantidade de beneficiados que recebe o auxílio gás ou congelar no que já estão aí recebendo o auxílio gás tá e pode também claro que diminui o valor do auxílio gás logo no começo ela paga a metade do valor o lula que ampliou aí e deu 100% do valor do botijão de gás pode também diminuir esse valor voltar ao pagamento de 50 por cento desse valor do benefício é pessoal infelizmente é isso ou a corda o gás só quebra para o lado mais fraco não tem plano de correr a gente já sabe disso sempre foi assim e aqui no brasil sempre vai continuar desta maneira mexer com o que é deles ninguém mexe mais com o que é nosso realmente é assim mesmo a pessoa então a gente gente não tem jeito o que a gente pode fazer já sabemos a gente não sabe fazer não faz e aí a gente sofre aí todas as todos os anos com a mesma situação né eu estou na regra de proteção mês passado agendei no grais e corrigi o erro acredito volto para os 600 mês que vem faço mesmo que você que você voltará exatamente é regra de proteção pessoal se houver um erro aí na regra de proteção você identificar que é erro reduzir o seu valor e é um erro não tem renda nenhuma que faz com que você venha a ser entrar na regra de proteção reduzir o seu valor do seu benefício você tem que procurar o crais imediatamente o quanto antes para que você volte a receber o valor integral e erros acontece muito em relação a isso tá muitas famílias aí tem a redução do valor valor do reduziu o valor do benefício mas eu não tenho renda nenhuma não tem renda nenhuma com certeza porque a renda pessoal contada não é a sua só é dos membros também da família que estão no cadastro então pode ser que alguém está no cadastro da família conseguiu algum benefício algum auxílio do nss alguma coisa e você não está sabendo só que o governo já sabe então você procura saber ou entra no aplicativo cadastro único até a relação de todos da família e você vai ver o que início de cada um deles e você responsável familiar pode ver o que início de cada um membro da família se tem alguma renda se você ir lá e não tiver renda de nenhum e reduzir o valor aí sim tem erro procure o crais e atualize para que você volte a receber o valor integral do seu benefício pessoal vamos encerrar por aqui o joinha o like gostei se inscreve no canal como lá ajuda o canal a bater a nossa meta dos 500 mil inscritos se tem dúvida ainda comenta aqui abaixo abaixo do vídeo ou vai no nosso grupo lá do telegram vai no nosso grupo telegram deixar mensagem lá no nosso grupo lá a gente responde para bem para vocês todos os dias 24 horas não vou dizer não mas durante o dia inteiro lá estamos lá respondendo tirando dúvida de vocês